E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Depois de negar a interferência do Planalto na Petrobras, Jean-Paul Prats, o presidente da estatal, admitiu nas redes sociais que foi Lula quem mandou reter o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas. Anunciada há uma semana, essa decisão resultou numa lipoaspiração de R$ 55 bilhões no valor de mercado da companhia. Prats deu o braço a torcer depois que o próprio Lula, em entrevista, disse que tiveram uma conversa séria com a administração da Petrobras. Enchendo o peito como uma segunda barriga, o presidente da República declarou se eu for atender apenas a choradeira do mercado, não faço nada. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz, quer tudo para ele e nada para o povo. Lula fez lembrar o Bolsonaro de 2021, que classificou um lucro de R$ 44,5 bilhões da Petrobras como um crime inadmissível, pois quem paga a conta desse lucro é a população brasileira. Nos dois casos, Lula e Bolsonaro se esqueceram de lembrar, ou lembraram de esquecer, que a União, detentora de 37% do capital da Petrobras, recebe a maior fatia dos dividendos. Enviado ao Tesouro Nacional, o lucro financia programas sociais, a saúde, a educação. De resto, as tentativas de comandar a maior estatal do país a partir do Palácio do Planalto costumam produzir uma desconfiança que puxa para baixo o valor das ações. Quando isso ocorre, reduz-se o lucro. No limite, atinge-se o prejuízo, como ocorreu sobre Dilma Rousseff. Perdem os acionistas, sobretudo o governo, que é majoritário. Perde o povo brasileiro. Boa noite. Boa noite.